Já está comprovado que os dinossauros habitaram no Brasil e muitos viveram em Uberaba. O mais recente fóssil encontrado foi o maior dente de titanossauro já registrado no mundo. O fóssil dentário tem 6,2 centímetros de comprimento na coroa, ou seja, é a parte superior e visível do dente. Então esse dente com o tamanho maior de todos que já foram encontrados no mundo inteiro, eles podem dar essas duas possibilidades, ou que é um animal proporcionalmente muito grande, ou um animal que tinha esses dentes maiores, que talvez relacionasse com um tipo de alimentação diferente. Mas pelo momento a gente não consegue ainda afirmar isso. Precisa encontrar mais materiais, materiais que tenham essa característica que corrobore uma hipótese ou outra, mas por enquanto são as duas possibilidades. Esses titanossauros não têm um registro de crânios muito completo, ou seja, a gente não consegue relacionar tão bem a forma do dente com o restante do esqueleto. Então o que a gente tem de informação realmente é o formato que indica que é do grupo dos titanossauros, mas essa possibilidade de ter um animal com dentes maiores ou ser um animal realmente gigantesco são as que valem. O dente pertence à raça de titanossauro, a maior espécie de dinossauros catalogadas no Brasil, que foi encontrado em Uberaba. Bom, os titanossauros são os dinossauros mais comuns que a gente tem aqui no país, são esses animais gigantes, quadrupides, herbívoros, com um pescoço muito longo e uma cabeça pequena. Então são os mais comuns que a gente tem aqui em Uberaba, são os fósseis mais comuns que a gente encontra aqui no nosso território, e os dentes são elementos que, contrastando com o restante dos ossos dos animais, eles acabam sendo mais raros. Então uma das coisas interessantes dessa nossa pesquisa foi que a gente pegou todo o conjunto de dentes de titanossauros que nós temos aqui na nossa coleção para analisar e verificar se tinha alguma coisa que era diferente do que já se era conhecido. E acabamos nos deparando com esse dente gigante também. Até agora, o maior dente de titanossauro encontrado havia sido registrado em 2013 na Argentina, com 5,6 centímetros. Essa mais nova descoberta supera a marca anterior, conduzida por especialistas do Museu de Dinossauros da Faculdade Federal do Triângulo Mineiro, em associação com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. O dente foi descoberto por pesquisadores da UFTM durante as escavações no geocítio Serra da Galga. Geocítios são locais que há uma grande probabilidade de encontrar fósseis. Depois de análises, os especialistas conseguiram confirmar que o material encontrado trata-se da mesma espécie do Beraba Titã, o maior dinossauro brasileiro já encontrado. A formação Serra da Galga é uma unidade geológica, é uma unidade de rochas, um pacote de rochas, que foi sedimentada lá no período Cretáceo, entre 72 e 66 bilhões de anos atrás. Então, nesse momento, aqui em Beraba, existiam vários rios de pouca profundidade que eram alimentados pelas enxurradas que vinham anualmente. Então, essas enxurradas acabavam trazendo sedimento, no caso, areia principalmente, que eram depositados no fundo dos rios. E junto com essas areias, os fósseis, os restos dos animais, acabavam sendo sepultados e depois passam pelos processos de fossilização que trazem o material que estão aqui no nosso museu. O Beraba Titã é o maior dinossauro brasileiro, é um dos mais bem conhecidos, já tem diversos trabalhos que nós fizemos em relação a esse animal. Podia chegar até mais ou menos uns 27 metros de comprimento. Eles viviam em bandos, eles viviam em grupos que tinham indivíduos menores, maiores associados e conviviam com vários outros animais além dos dinossauros. Então, além dos outros titanossauros, também tinham dinossauros carnívoros, mas uma fauna muito rica com crocodilos, com tartarugas, peixes, sapos e mais uma porção de coisas que a gente nem conhece ainda. E daí a relevância do trabalho, que a gente conhecer melhor como era o passado, para entender o nosso presente e tentar fazer algumas projeções para o futuro, até para tentar melhorar um pouco a nossa existência por aqui. Os dentes encontrados estão no Museu do Dinossauro em Peirópolis, o sítio paleontológico de Beraba. Beraba era a terra dos dinossauros do Brasil, especialmente nesse final da era dos dinossauros não-avianos. Então, é um momento e é um local que a gente tinha uma riqueza muito grande.